Olá pessoal, tudo belezinha? Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo na Fazenda Alto Bonito E hoje nós estamos aqui para descarregar umas toras aí e carregar, vai ser um conteúdo bem legal E gente, esse é o último vídeo de tora que a gente vai estar fazendo aqui no nosso canal, viu? Só que vão ter outros vídeos aí e tal, mas é o único vídeo que a gente vai estar descarregando elas Vamos lá, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos lá ajudar, né? Agora sim, vamos lá Pessoal, estamos chegando daqui E vamos lá, né? Pessoal, chegamos e agora vamos começar a trabalhar Pois é, pessoal, vamos descarregar aqui a máquina e depois a gente volta Ali está as toras são bastante e vai ser um trabalho bastante longo, né? Então, vamos lá Pronto, pessoal, agora aqui eu vou carregar, né? E vamos lá Choveu muito, pessoal Choveu bastante E olha aí, gente, como a rua está ruim Vai ser muito difícil E eu já carreguei essa daqui, ó Pronto, pessoal, aqui já está carregado, ó E eu vou sair aqui E nós vamos sair, né? Antes que a chuva piore Então, vamos lá Aí está todas as madeiras E agora a gente vai Amarrar as toras Então, vamos lá Pessoal, vamos lá Porque a gente precisamos ir, né? E a gente não pode chegar lá muito tarde Porque a gente precisa entregar hoje ainda para o dono Ainda hoje Mas agora a gente só vai estar gravando para vocês aqui, viu? Levando a madeira lá para descarregar na nossa casa, viu? Lá para a nossa fazenda Deixa aí o like E vamos lá E vamos sentar o pé agora Vamos lá E aqui bem na frente tem um atoleiro Gente, está difícil Ai, gente Quase tombou Graças a Deus que não tombou, né? Vamos lá Meu Deus, olha o que aconteceu Vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar lá o... Está me esquecendo o nome Vamos lá chamar Só vamos chamar Só vamos chamar o pô Pessoal, amarrou aqui E bora lá Que eu não posso não conversar muito, não Porque a gente precisa trabalhar aí E vocês veem que o trabalho é grande Mas você está um atoleiro feio Meu Deus Calma aí, gente Está passando tudo bem Está tudo desviado, mas Está tudo bem, certo? Vamos lá E já está um pouco bom de passar Tem umas brisas ali na frente E pessoal O ruim aqui pode tombar Vamos lá Vamos lá Pessoal, conseguimos chegar E vamos entrar aqui, né? Vamos lá descarregar Minha toalina é mais conseguida Ainda está? Pessoal, tombou Não acredito, pessoal Tombou É muita pressa, pessoal É muita pressa Agora eu estou meio confusa Porque nós vamos ter que pegar outras lá E o caminhão pode ter quebrado alguma peça E eu estou meio com raiva E às vezes meio triste Porque pode acontecer qualquer coisa Mas vamos ver Vamos dar uma revisadinha rápida E bora lá Porque a gente tem muita bolinha para fazer E nós estamos com muita pressa Pessoal, conseguimos aqui Não quebrou nada, né? E agora eu vou ter que descer bem devagar Porque a ladeira é alta E eu estou um pouco com medo, pessoal Mas vamos lá Graças a Deus, nada aconteceu até o encontro aqui Desculpa, pessoal Chegamos aqui, pessoal Graças a Deus Não aconteceu muita coisa Tombou o caminhão, mas não quebrou nada Está tudo ótimo E muito obrigado aí Pelas pessoas que ajudaram A destombar o caminhão E agora nós vamos descarregar Aqui está Nós estamos estacionando o caminhão, né? O direto está aí Prontinho, pessoal Vamos descarregar agora Pronto, pessoal Vamos descarregar aqui Pode ir Pode ir Pessoal, foi isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueçam Vai ter a continuação do próximo episódio Então, até depois E muito obrigado